Nessa divisão, 6.783 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor, isso significa que realizarei a divisão em duas partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que temos aqui 6, que é maior que 2, começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 6 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 3 vezes 2 é igual a 6. Pode dar igual, só não pode passar, então o número procurado é o 3. 3 vezes 2 é igual a 6, aqui está. Faço uma subtração fácil, cujo resultado é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se aqui 0, 7, o 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 7. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 7 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 4 vezes 2 é 8 que passa, então o número procurado mais uma vez é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 2 é igual a 6, escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração. Dessa vez, 7 menos 6 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se agora o número 18. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 18 sem passar? Professor, pode dar igual a 18? Claro que pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 2 é igual a 18, aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 18 menos 18 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí. Formou-se 0, 3. O 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 3. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 3 sem passar? 2 vezes 2 é 4, que passa de 3. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 2 é 2. Escrevo abaixo do 3 e faço uma subtração. 3 menos 2 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? O que isso significa, professor? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 3.391 e o resto é 1. Vamos anotar bem aqui. O quociente inteiro é 3.391 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 6.783 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 3.391 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre duas escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 6.783 não é divisível por 2. Ou de forma equivalente, dizemos que 6.783 não é múltiplo de 2. Se você quiser continuar com a divisão, você vai encontrar um quociente decimal. Isso mesmo, coloco a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se o número 10. Como eu baixei um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 10 sem passar. Olhando para a tabuada, você sabe que 5 vezes 2 é igual a 10. Então, é o 5 que vem aqui para o quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Aqui está. Faço em seguida uma subtração muito fácil, já que 10 menos 10 é zero. E acabou, pois não tem algarismo visível para baixar e não sobrou nada. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 6.783 por 2 é 3.391,5. Por exemplo, se você quiser dividir 6.783 reais igualmente entre duas pessoas, cada uma recebe 3.391,50. Você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!